Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony. Estamos no ano de 2024, área rural da cidade de Maringá, no Paraná. Aqui uma casa, uma casa grande, olha só. E aqui tem uma história pessoal, que aconteceu no ano de 1979. O barulho aqui foi uma garrafa, já que caiu aqui atrás. Pessoal, uma casa grande, aqui um sofá no chão. Pessoal, aqui morava uma família, no ano de 1979. Aqui morava uma família, o marido, a esposa e... O marido, a esposa e eles tinham dois filhos. Tem gente queimando vela vermelha aqui. Pelas vermelhas no chão. Área rural de Maringá, como falei para vocês. Pessoal, essa família morava aqui. O marido era dono aqui de um pequeno sítio, né? Na região aqui de Maringá. E o marido, ele tinha costume de caçar. Ele... Gostava muito de caçar. E a gente vê que ele tem uma cozinha muito grande aqui, ó. E essa cozinha, pessoal, tem o fogão a lenha. E o marido, ele colocava... Ele gostava muito de matar capivara, lontra, esses bichos, né? E ele tinha o costume de fazer linguiça de carne de capivara. A gente sabe que tem muita gente que faz linguiça de carne de capivara. E esse marido, ele fez. Ele resolveu fazer aí linguiça de capivara. E ele colocava, às vezes, para defumar em cima do fogão a lenha. E... O que aconteceu? Aconteceu que a família inteira... A família inteira passou mal, com problemas de estômago. A família inteira foi levada às pressas, né? Foram às pressas para o pronto-socorro. E chegando lá... Perguntando o que eles tinham comido, eles mesmos falaram que tinham comido linguiça feita de carne de capivara. Isso mesmo. Só que, infelizmente, pessoal, infelizmente a família inteira veio a óbito. Eles acabaram se contaminando aí com essa linguiça, né? Provavelmente essa capivara estava doente. E o marido, ao processar essa linguiça, provavelmente pegou aí, né? Essa doença aí da carne e da capivara. Infelizmente, essa é a história que me passaram aqui dessa casa. A família inteira faleceu. Marido, esposa e os dois filhos. Um rapaz de aproximadamente 13 anos de idade e uma mocinha com os seus 16 anos. E a gente vê que tem vestígios aqui ainda do fogão à lenha. Uma casa aí toda em tijolinhos. Uma casa antiga. Que, infelizmente, aconteceu essa fatalidade. A gente sabe que animais silvestres, eles não são como os animais domesticados, né? Os animais próprios a consumo, como o boi, como a galinha, o porco. A capivara, ele é um animal silvestre, né? Não sabe o que esse animal comeu. E provavelmente se contaminou com alguma coisa. Infelizmente, a família inteira acabou falecendo. Aqui era uma churrasqueira. Pessoal, aqui é um poço. Nossa, e é fundo, hein? Pessoal, tem um poço muito fundo aqui, ó. É até perigoso a gente chegar perto. Aqui um banheiro, aqui pro lado de fora. Aqui um banheiro. Pro lado de fora. Mas é isso aí. Agora eu quero o seu comentário. Meu amigo, minha amiga que me acompanha, que sempre me assiste. Deixa aí no comentário. Você já comeu carne de caça? Você já comeu alguma vez uma linguiça aí de capivara? A gente sabe que tem muita gente que faz, viu? Tem muita gente que faz aí a linguiça de capivara. Tem gente que gosta. Tem gente que até vende, pessoal. Tem gente que vende a linguiça de capivara. Vamos dizer que... Não é todas que acontece, né? Da pessoa passar mal. Mas... A gente passa mal, às vezes, até de comer uma coxinha. Uma coxinha aí num bar. Nesses botecos de beira de estrada. Às vezes a gente para pra comprar uma coxinha. E às vezes a gente come e passa mal. Imagina... Um animal silvestre. Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo. Eu estava ali na região de Londrina. Região de Bela Vista do Paraíso. E eu parei na beira da estrada. Num bar de beira de estrada. Num dia de domingo. Já era mais ou menos umas quatro horas da tarde. E aí... Eu estava com fome, pois eu estava gravando desde cedo sem comer nada. E só encontrei aquele bar aberto. Cheguei e pedi, né? Duas coxinhas de carne. De boi. E pedi pra colocar no saquinho pra me levar. Que eu ia comer. Ia parar debaixo de uma árvore, né? Com o carro pra poder comer. Pessoal, vocês acreditam? Que eu não consegui comer a coxinha? A coxinha estava com tanto óleo que ela estava desmanchando. Parece que o cara fritou a coxinha em óleo de caminhão, sabe? Óleo diesel. Óleo de motor. Infelizmente, não deu pra comer. Eu acabei jogando fora. Então, por isso que a gente fala. O que a gente vai comer, a gente tem que saber muito bem aonde a gente pega. A gente tem que ir. A gente não pode comer qualquer coisa, né? Porque realmente faz mal, pessoal. Faz mal. Então, eu agora aprendi a lição. Eu dificilmente paro nesses botecões de beira de estrada pra poder comer alguma coisa, né? Eu, às vezes, paro apenas pra pegar informação, histórias do local que o pessoal me conta, né? E, lógico, aí eu peço um refrigerante, uma tubaína, né? Algo que não tem perigo ali. Algo que já vem engarrafado aí de fábrica, né? Mas, aconteceu isso aí comigo. Então, imagina o cara comendo aí uma linguiça de capivara, né? A gente não sabe o que pode ter acontecido. Se, de repente, foi isso mesmo que aconteceu. Se foi a capivara doente ou se, de repente, na hora de fazer, no manuseio ali, né? Pode ter contaminado. Mas é isso aí, pessoal. Então, essa foi a história. Essa foi a casa. Mais um vídeo. Quero deixar um abraço, um agradecimento a cada um. Ah, e vocês vão me perguntar o que aconteceu. Depois que a família faleceu em 79, O irmão, né? O irmão, ele ficou aqui com a propriedade. Depois ele vendeu. E hoje o local aqui é arrendado aí para a plantação de milho e de soja. Aqui tem uma garagem enfiada aqui no mato, pessoal. Olha só. Pequena garagem ali. A casa fechada no meio do mato. Lá no fundo, uma árvore, uma paineira. E é isso aí. Um abraço aí a cada um. Se chegou até aqui, não esqueça de comentar, compartilhar, deixar o like e se inscrever. Tchau, amigos. Tchau, gente. Obrigado.